Música Olá amigos, aqui é TV Sagem, estamos aqui direto de Santo Antônio de Jesus, nessa cidade maravilhosa, onde está acontecendo a inauguração da fábrica da Ramarim com a visita do governador Rui Costa. Quem está aqui do nosso lado é o vice-presidente da Ramarim, o senhor Eduardo. Eduardo, fala um pouco para a TV Sagem, para os internautas que nos assistem, como o senhor vê esse grande momento da inauguração e como foi a receptividade do povo santo-atoniense e do povo baiano com a Ramarim? É um momento único para o grupo Ramarim, nós projetamos todo o crescimento da Ramarim nos próximos dois anos nesta unidade, pretendemos produzir no final de 2016 até 15 mil pares por dia e empregarmos 1.100 funcionários. Então o nosso futuro está direcionado neste momento, nesta unidade. O senhor acredita que o incentivo do governo, o incentivo fiscal, tem contribuído, tem ajudado para atrair essas indústrias daqui, para o nosso município? É fundamental, o incentivo é fundamental, da mesma forma como o prédio foi e a mão de obra intensiva que tem nessas cidades. Então o conjunto dessas três situações, o incentivo fiscal, o prédio e as pessoas, é fundamental para a gente deslocar a nossa produção do sul para o estado da Bahia. Obrigada. Muito obrigado. Bom, estamos aqui também com a dona Conceição Gonzalez, ela que é diretora da Sudique. Dona Conceição, fala um pouco para a TV Sagem, como a senhora vê um momento como esse e qual é a sua expectativa, como você assume o papel de diretoria, qual é a sua expectativa com relação à geração de emprego e renda no nosso município? Bom, para mim esse momento é um momento que eu sinto um prazer enorme e, além de tudo, um sentimento de dever cumprido, né, de poder reativar um equipamento público que tem por obrigação e responsabilidade maior que a geração de emprego e renda. Então, assim, chegar para a Sudique com essa responsabilidade e passar por um período onde esse equipamento público estava desativado, sem a promoção de 700 empregos, isso para mim era extremamente frustrante e cabia a minha responsabilidade empenhada para poder fazer esse instrumento público se tornar de novo um equipamento de utilidade, né, de geração de emprego e renda. Então, para mim hoje é uma sensação de dever cumprido imensa e hoje é dia de comemorar, é dia de saudar, a expectativa minha, a melhor possível para a Ramarim. Hoje a TVSage entrevista o secretário de Cultura, Indústria e Comércio, Santo Antônio Jesus. Nós ficamos sabendo em primeira mão que já tem aí em vista outras indústrias para vir para Santo Antônio. A senhora poderia nos adiantar alguma coisa? Por enquanto, a gente só pode dizer que essa informação dada pelo secretário é verdadeira, mas para que a gente não crie uma expectativa que ainda não está formalizada, é fundamental que a gente tenha um pouquinho de responsabilidade ao dizer isso. Mas assim, Santo Antônio de Jesus, a grande notícia do momento é que Santo Antônio de Jesus ela é um polo de atração de investimentos grandes. Ela por si é uma cidade que tem uma infraestrutura, uma excelente localização, que isso favorece muito a vinda de empresas para cá. Com a vinda da Ramarim, que é uma empresa de grande porte, outras empresas já consolidadas aqui em Santo Antônio, e esse ponto de vista logístico que é claro e evidente aqui, estamos à margem da BR-101, uma BR importante para o país, então isso é escoamento de produção, é fantástico. Então a gente só pode entender que Santo Antônio hoje é um imã de atração de grandes empresas, empresas fortes e, de fato, o que o secretário municipal falou é verdade, várias empresas nos procurando e a gente está aí nessa ação contínua e cooperativa com a Prefeitura de permanecer o desenvolvimento industrial de Santo Antônio. Muito obrigado. Olá, amigos, estamos aqui com o seu Sérgio, ele que também é diretor da Ramarim. Seu Sérgio, fala um pouco para a TV Sérgio, para os internautas que nos assistem, como o senhor sente esse momento hoje da indústria que vive a Ramarim? A Calçados Ramarim, quando começou, foi em 97, depois, em 2010, ampliamos a unidade, as duas em Jequié, e agora, em 2015, em Santo Antônio de Jesus. Como a Ramarim vê isso? Para a Ramarim foi um crescimento muito grande, a Bahia foi uma escolha acertada, e vamos tentar e vamos fazer de tudo para continuar crescendo aqui dentro do Estado da Bahia. Com relação à mão de obra, como é que a Ramarim encontrou essa mão de obra aqui no Estado da Bahia e se a Ramarim tem realmente um instituto para dar curso a essas pessoas? A Calçados Ramarim empregou diversas pessoas que já trabalhavam, onde aqui era uma outra indústria antes, que é a manufatura de calçado. Parte deles, outras, a gente está treinando, existe convênios com outras entidades, como o Senai, para que nos ajude a treinar essas pessoas, e essas pessoas que estão sendo treinadas estão respondendo muito bem à tarefa que lhes é incumbida. Seu Sérgio, a TV Sá já agradece a sua entrevista, e a gente abre aqui um espaço para as suas considerações finais. O senhor mandou um abraço aí, para esses milhares e milhares de internautas que nos assistem agora. O que eu posso dizer a todos é que todos tenham sempre em mente que é muito bom o Estado da Bahia, vale a pena batalhar nesse Estado, e é um Estado com um grande futuro. Muito obrigado. Show, cara.